A Chias, para mais de 100 deputados federais, mais de 100, qual deles voltou aqui? Para mais de 200 estaduais, qual deles voltou aqui? É hora de analisar cada um de vocês. Os outros pedem e vão embora, já tinham utilizado aquele que ele queria, que era o nosso voto. Foi embora. O restante fica responsável de vocês que moram no campo. Nós que estamos na frente da gestão pública para poder levar o benefício para cada um de vocês. Esse é o nosso compromisso, porque a gente pede justamente isso, que se adeque com a necessidade do governo federal. São etapas de projetos que estão retomando e que a gente pode ampliar cada vez mais quando a gente mostra a necessidade. São 470, são 700 entre Caxias e Timó. E Caxias está conhecido, tem um número maior de povoados, pegou um número maior de sistemas. E a gente precisa adequar cada um para que possa receder. Porque a tendência, gente, é esquentar mais, pode ter certeza. A tendência, quando chegar os BR ao Pro, a gente sabe o que é, que é setembro, outubro e noventa, e é muito mais quente sem chuva. E aí eu vou dizer, a cada palma que há de uma cisterna dessa, a gente vai dar valor. A gente vai agradecer. E vai lembrar que o governo federal está todo em Caxias. E que a gente vai aprender a dar valor, o que tem e ter valor, o que há. Que muitas vezes a gente fica preocupado, ele vê a torneira aberta, o cara molhando a porta da casa, jogando no ar, e ele já faltou. Mas se a gente não cuidar hoje, vai faltar amanhã. Então, assim, nós fizemos essa parte. Nós plantamos uma investidora do livro. E ninguém governa uma cidade sozinho. Quem achar que tudo está na responsabilidade do prefeito, ou do vereador, está enganado. Ou do presidente da República, ou dos deputados, está enganado. A política, a política social, a política partidária, é um conjunto de pessoas. Que trabalham, que discutem e que buscam os objetivos. E a gente tem que trabalhar em conjunto. Como eu disse, autorizei 20 poços, automaticamente, até junto é muito. Porque nenhum prefeito fez isso. Mas para Caxias, pode ser escovoado, é pouco. Mas a procuração de um poço, até zero de descursos, tendo um simplificado, é mais de 300 mil reais. Aí soma 20. É mais de 6 milhões de reais. Então é muito dinheiro. A gente está trabalhando. O que não vai falar do topo do mundo. O que é importante é que vocês vieram. E quando a gente vem, mostra o interesse. O fato de vocês virem para cá, demonstrando o interesse. Tenho certeza que a gente pega a imagem disso. A gente apresenta para o nosso deputado, para mostrar aos ministérios que essa obra é vinculada ao MUDS, que é o Ministério do Desenvolvimento Social. E nós temos parceria com o Ministério, até porque quem faz parte, o ministro, é bem que no Piauí, é o ex-governador, ex-senador do Piauí, que conhece a nossa candidatura. E tem uma amizade muito grande com a deputada Amanda Gentil, que está em Brasília. Está em Brasília constantemente, nos seus servos para cá. Só pede a Deus, que Deus possa abençoar cada um de nós. Abençoar cada um de vocês. Que 2024, pode ser um ano de colheita de frutos. Que nós possamos, pede a Deus, saúde em primeiro lugar. Que vontade de trabalhar todos nós temos. Que vontade de trabalhar todos vocês temos.